Ai, ai, bom, pelo menos deu pra me dar uma boa descansada, final de semana, consegui dar uma relaxada Pelo menos a cidade não explodiu, pegou fogo, nem ninguém morreu, já é o começo Mas agora tá na hora de voltar ativo, e eu tenho que arrumar essa minha porta, mano Essa minha porta tá meio zoada, eu tenho que ficar levando essas pedras aqui, só me ferro nas coisas Ih, caraca, qual que é a entrada agora? Eita, prela Eita, mano, não lembro Cara, espero que seja essa, ah, essa mesmo, ah, moleque Aqui, ninguém me vê mais, aí, ó, minha roupinha tá aqui Vou ter que me vestir aqui Aqui, aí, ó, agora tô bolado, tio, nossa Vamos ver se temos alguma coisa do Exterminador Temos nada, temos nada Bom, vou sair pra dar uma volta mesmo Vou sair pra dar uma volta Ai, ai, cara, essa vida aqui é complicado, hein, mano Na moral, cara, como é que meu pai aguentava fazer isso? Claro É, era difícil? Era Aqui, mas Às vezes sinto falta dele Complicado Esse negócio Não esqueci Não esqueci O que o Prometheus fez Não esqueci O pai teve que se matar por causa de CK Se matar não, né? Ele deu a vida pra cidade Mas a gente vai honrar a memória dele Ah, vamos Obviamente a gente vai Como é que a gente vai honrar? Acabando com esse folgado que chegou na cidade Achando que... Que isso, mano Mano do céu Quase morri Quase faleci agora Caraca, tio Beleza Bom Vamos para onde? Pera aí Eu tô perdido Calma Não Eu tô voltando Eu vim daqui Isso Agora eu tô no lugar certo Ah, moleque Vamos aqui Mas é, mano Eu fiquei Bom A princípio O que a gente sabe Esse gênio Chefe Sei lá o que Do crime É da Liga das Sombras E ele soltou Todo mundo A gente tenta descobrir Quem que é Rasalgu não é Eu devo ter o Rasalgu já Há muito tempo Mas Na verdade Não sei, né? Pode ser que esse cara tenha Sei lá O Merlin também não é Quem é esse cara, mano? Quem é esse cara? Eu preciso de pistas, mano Eu preciso de pistas E eu não sei aonde Eu não sei por onde Começar a encontrar pistas Parece que Esse tal vigilante Parece que não é tão vigilante Da cidade como imaginava Parece que ele tá trabalhando Com esses caras Será que ele se Se juntou com a Liga das Sombras? Sei lá Aonde que eu ia conseguir É Como é que eu Qual lugar que eu consegui Procurar Mais pistas Sobre a Liga das Sombras Sobre tudo Sobre esse vigilante Por esse ódio Que ele tem de mim Sei, cara Não sei Mano Só um Sério É a primeira vez Que eu tô Sem saída Ai, vai conseguir Tipo, eu não queria que você estivesse aqui Me dá uma força Eu lembro quando eu Mandou passar por essas dificuldades Você sempre ajudava a gente Por que você não tá aqui? Por que você não tá aqui? Pera No meu telefone Alô? Alô? Filho Eu não posso falar muito Só posso dizer uma coisa Confio em você mesmo E você sabe Você sabe aonde encontrar as respostas Você sabe Eu te ajudei Eu já te ajudei uma vez E você sabe É aquele lugar Pensa bem Pensa bem Filho Eu vou voltar Alô? Filho Eu vou Mas meu Não pode ser Ele tá morto Eu vi O Prometeus Matou Não pode ser Não tem como Eu te ajudei antes Você sabe o lugar Você conhece Pensa bem Um lugar que se encontra as respostas Onde tudo começou O lugar que tu Não 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 pode ser Não pode ser o lugar que eu tô imaginando Esse lugar de novo não 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 Esse lugar de novo não 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 Cara Esse lugar de novo não Nem ferrando Eu não volto pra lá Mas nem ferrando Eu já tive que voltar Ano passado Pra tentar encontrar O Filho Meu pai Falando que As respostas Se encontra lá Será que essa maldita ilha Tem alguma coisa a ver Com esse novo chefe do crime Será que a carica das sombras Tá envolvida com alguma coisa Com essa ilha Ah mano Eu não posso voltar Nessa ilha De novo não Eu já passei 5 anos lá Acredito Eu não acredito Que eu vou ter que voltar Nessa ilha Mas se bem eu fui burro Dito e pensado É óbvio Se o cara sabe tanto De mim Se o cara descobriu Se o cara ficou tão forte Quanto eu Tem algum lugar que eu podia Deixar ele assim Aquela maldita ilha Que a gente se encontrou Então se esse cara Sabe dessa maldita ilha Ele me conhece bem Se ele me conhece bem Eu conheço bem ele Ou seja Eu sei quem é então Ou deveria saber Eu vou ter que ir pra essa ilha Tentar descobrir Mais algumas informações Sobre Todo mundo Porque Assim não dá pra ficar Legal Só bota ficar resfriado Indo pra ilha Legal 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 mesmo Não bota Que eu vou ter que ir pra essa ilha Não acredito Que eu vou ter que fazer isso de novo Bom Provavelmente eu tô chegando em casa Eu vou Ah cara Não bota fé Essa ilha de novo não Essa maldita ilha de novo não Meu pai Só pode ser uma brincadeira Não pode ser possível Não pode ser ele Não Ele prometeu que matou ele Meu pai De volta Meu pai Vou ter que arrastar essa chamada E arrumar as coisas Arrumar as malas Arrumar tudo Infelizmente Vou ter que acabar indo Pra essa ilha Uma coisa Até a próxima Sant삭 Eu não sei E aí Vou ter quebrar